Tempo de cinema! Os Dez Mandamentos, o filme, a comédia Pai em Dose Dupla, o remake Caçadores de Emoção Além do Limite, a animação Anomaliza e os dramas Trumbo, Listra Negra e Sabor da Vida. E essas são as estreias dos cinemas de Belo Horizonte e região metropolitana essa semana. Roda a vinheta! A adaptação da novela bíblica de maior sucesso da Record chega aos cinemas com mais de 2 milhões de ingressos vendidos antecipadamente e já ocupa um terço das salas de todo o Brasil. Cheia de efeitos especiais, Os Dez Mandamentos narra a trajetória de Moisés, acompanhando desde seu nascimento até a chegada na Terra Prometida. E o longa promete cenas que não foram ao ar na televisão. Na comédia Pai em Dose Dupla, Will Ferrell se esforça para ser o melhor padrasto para os dois filhos de sua esposa, mas quando o pai biológico picareta das duas crianças aparece, tudo começa a mudar. No remake Caçadores de Emoção, Além do Limite, um jovem agente do FBI se infiltra em um grupo de atletas aventureiros que são suspeitos de cometer crimes arriscados. Indicado ao Oscar 2016 de Melhor Animação, o filme de stop motion Anomaliza mostra a história de um homem que tenta encontrar um antigo amor. Em Trumbo, A Lista Negra, o ator Bryan Cranston, famoso pela série Breaking Bad, vive um dos principais roteiristas de Hollywood, que é preso pelas suas crenças políticas. É, naquela época não poderia ser comunista. Já o longa O Savor da Vida contra o drama de um casal japonês que trabalha em uma mesma padaria e fala das suas velhas feridas amorosas. Confira a programação completa no site do Portal Tempo, o link está na descrição desse vídeo. Semana que vem eu volto com mais filmes. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!